Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, primeira sexta-feira do mês, nós, devotos ao Sagrado Coração de Jesus, queremos nos aproximar desse coração santo e pedir a transformação do nosso humilde e pobre coração. Hoje nós meditamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 28. Vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sempre é importante quando nós nos deparamos com Evangelhos como o de hoje, porque Jesus começa com uma condição. Se alguém quer me seguir, se nós nos colocamos nesta condição de que nós queremos, então inicia-se o segundo passo. O primeiro passo é querer. Querer nos aproximar de Jesus. Jesus nos apresenta uma proposta que não tem meio termo. Ou nós aderimos a Jesus, ou nós nos fixamos às coisas do mundo. Não existe um meio termo. Por isso, Jesus inicia com essa condição. Se alguém quer me seguir, se você quer seguir a Jesus, se você quer abraçar uma vocação, então agora nós damos o nosso sim e aí vem o segundo passo. Se você quer, então, renuncie a si mesmo. Nós não vamos mais viver um projeto particular. Nós vamos viver um projeto que é o projeto de Deus em nossa vida. Nós vamos nos colocar a dispor de Deus. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Com certeza nós enfrentaremos dificuldades, mas por amor nós também carregaremos a nossa cruz por amor a Jesus e me siga. Esse me siga também é fundamental, porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós começamos a visualizá-lo. E os nossos olhos sempre devem estar voltados para Ele. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das cruzes, os nossos olhos permanecem voltados para Jesus. Por isso, nós devemos renunciar às nossas vontades, carregar a nossa cruz de cada dia com os olhos sempre voltados para a meta. Com os olhos sempre voltados para Jesus Cristo. E se nós conseguirmos cumprir com tudo isso, nós receberemos a recompensa de Deus Pai, a eternidade. Que nós possamos colocar a nossa vida ao dispor de Deus. Que nós possamos viver bem a nossa vocação. Ter a coragem de abraçar a vocação, tanto religiosa, sacerdotal, como a vocação matrimonial, como a vocação de leigo consagrado. Que nós possamos ter a coragem de assumir uma vocação. Somos, pelo batismo, todos vocacionados. Devemos nos colocar na presença de Deus e assim aceitar esse convite. Hoje Jesus diz, se alguém quer me seguir, e nós vamos dizer, Senhor, eu quero te seguir. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da dúvida, mesmo no meio dos conflitos de cada dia. Que Jesus possa fortalecer cada vez mais a sua vocação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.